Agacha, abençoe o céu, desliza, desliza, aí mantém sempre a caixada que é quando a caixada tem o cúmulo gasto mesmo, com o elástico para você se dedicar, e afasta mesmo, isso, a gente está rezando, isso, só mais uma para cada lado, e a gente pode fazer o estar, se quiser, aqui ele é assim, agacha, salto, três, quatro, cinco, seis, estamos passeando aqui pelo centrinho de Monte Verde, ó, todos aqui, Gigi dormindo, no colo do papai, a gente veio turistar um pouco. Galerinha, passando para avisar vocês que está rolando uma promoção na loja, onde tem a minha coleção de moletons e camisetas, e essa promoção é o seguinte, aniversário de 11 anos da loja, então, usando esse cupom que tem na tela aqui, na compra de um moletom, você ganha duas camisetas, então, fica a dica, só vai até sexta-feira agora, essa promoção, então, já aproveita, se você ainda não comprou algum moletom da minha coleção, agora é hora, você compra o moletom, pode comprar da minha também. Estamos passeando aqui em Monte Verde, entrando em várias lojinhas, e, gente, ontem à noite, a minha pele, eu estava sentindo ela mais grossa que sim, eu falei, nossa, que estranho, eu nem passei nada, disse que eu quero, quando eu acordei hoje, meu rosto estava inchado, vermelho, eu ainda estou super inchada, ó, com a pele grossa, sabe, não sei o que me deu alergia, não usei nada de diferente, ontem eu nem usei maquiagem, também não comi nada de diferente, mas meu rosto está desse jeito e meu corpo também está todo empocado, não sei o que é não, já tomei um anti-alérgico aqui, vamos ver se eu melhoro. Viemos almoçar e pedimos uma parmegiana, gente, gigante, parece uma lasanha, e ali, o que que é, Lu? Leitão peruruca. Dizem que é o melhor. O melhor do Brasil, vamos ver. Viemos numa loja que tem muitas panelas de ferro e eu vou levar uma chapa assim, ó, pra hambúrguer, gente, olha que legal. E aí, vamos levar um desse aqui também, ó, pra fazer os hamburguinho. Olha, tem panela de pedra também. São lindas, mas um peso também, né? Qual que é a de pizza? Uh, nossa, que espetinhas. Top. Deixa eu apalhar de hoje mentira. Não, mas tem que deixar a rola voar, pode? Tá, vai, peraí, eu vou falar pra vocês quando eu abrir, tá? Ô, caceta. Um, dois, três. Um, dois, três. Sim. Uhul! Cheers! Cheers! Cadê Gigi? Ah, Gigi! Oi meu amor, fecha essa janela aí, fecha essa janela, oi, cadê a Gigi, cadê, cadê, a Jo, a outra, a outra, a outra, cadê a outra janela, Gigi, a janela tá fechada Ih, fechou a janela de novo, fechou a janela, cadê a concentração não aguento mas eu levaria o o pivelinho bom dia, bom dia amores de mami bom dia onde estão indo os dois, né? adivinha adivinha estou indo no médico estou indo no meu ortopedista porque a gente está numa fase de dói aqui, dói ali espero fazer minha infiltração no joelho antes da minha próxima viagem, porque está osso com osso né, meu bem? acabou a graxa acabou a graxa do joelho e o papo está aqui, ó também vai na ortopedista porque ele está com dor no quadril e no ombro vamos ver o que é já sei qual é a resposta eu já sei vai falar que jogou tênis, amor? vai falar que está de avançada e agora onde estão indo? adivinha, hein? nossa, está frio hoje estão indo na obra ver quem veio estou vendo alguns carros por aqui isso é bom marcenaria aquecimento solar piscina olha só um quarto de hóspedes nascendo aqui é mais um quarto de hóspedes esse aqui é o do andar térreo e aqui nós vamos ter uma cômoda um painel e uma tv e aqui vão ter uma cama de solteiro e uma cama de casal esse é o painel ó painel da tv e também o painel da cabeceira das camas que está aqui, ó então vai pôr um painel de cabeceira e vai ficar mais um quarto de hóspedes que tem esse mesmo banheiro igual dos andares em cima, ó temos então isso aqui banheiro do casal banheiro do casal temos? temos olha só o gabinete do banheiro do casal concluído aqui, ó que lindo e agora vai chegar o armário que vai aqui, ó olha só que bonito escada quase concluída amanhã teremos concretagem onde nascerão as duas escadas olha só ó tá né tarde ó ó ó ó ó ó ó ó